Mais uma noite é madrugada e tão tretando na viela O beat acende e apaga, vários que abriu a janela É tipo Colômbia, o rapá gritando no portão Um mano grita, pega peça, o outro mano diz que não é o que tira Paz na terra, treta que tem todo dia Beijou com a mulher dos outros, ou garrafa na espirraria Domingão normal, só que tem vários chaparral Que sobe a ladeira, tirando e desce em sentido hospital Mutu que é foda, e não dá voz, cê não sabe E o bonde pesadão de quebra vai pra cima Igual minha tia, eu vim do inferno, João Sobrevivo entre essas vias, vielas, avenidas Eu em fala dessa fita vinda Onde amor tem, onde sempre tenho pra testar Sigo no mal da de ventre, pronto pra me esquivar Deus conselha, paz na terra e muita fé pra abençoar As reza da minha mãe, a fé pra me alcançar Sabedoria na escrita, ser letrista do meu povo Tô tipo Jamelão, avenidas pegando fogo Da sua terra norte, do Pajê o Agreste Os loucos fecham na rima, fazendo rap sem febre Hoje nós vem pra ser, o dono dessa zorra Pra ele vai viver, é o gueto nessa porra Hoje nós vem pra ser, o dono dessa porra Nasci pra ser Joe, e não nasci pra querer ser Então não vem querer falar ou dizer o que eu vou fazer Nasci sem pai, no Paulistano, isso é real Morava num barracão ao tempo atrás Lá no real, aonde agora tudo é prédio Eu rimo e tédio, desce a cidade e desbravei todos seus hemisférios Um MC é sério, um favelado é sério É mais um louco na rima que faz um rap sério Tranquilo e calmo igual meu pai, hoje nós tá o ouro Ninguém mais morre, na pura paz e feliz ano novo Ouro de tolo, a viatura passa em quadro e de vida Família louca dos gomi, então nem pá comigo Sigo, prossigo na trilha, aonde evita a sequela Otário que fica em casa só assistindo novela Mesma moda, mesma moda, futilidade Mesma verga, mesma moda, futilidade Nós veio pra ser, o dono dessa zorra Pra ele vai viver, é o gueto nessa porra Hoje nós veio pra ser, o dono dessa porra Pra ele vai viver, com boio nessa zorra Não tem jeito, mesmo que eu peiteie o meu cabelo Não me arrumo direito, não tem jeito Sempre seremos suspeitos Esse estereótipo a gente carrega encravado em nosso peito Eterno suspeito, fica sossegado Somos apenas suspeitos Ainda não somos ladrões Não tem jeito, mesmo que eu peguei o meu cabelo